Outra coisa que você passou foi a morte da sua mãe, né? É, susto. O susto, né? Que foi bem do nada, que ela não tava mais aqui. E você conseguiu ser positiva nesse dia? Consegui. Nunca mais eu acordei sem agradecer. Porque um dia ela não acordou. E acordar é pra agradecer mesmo. É um milagre. E quando você vê na vida, fica muito claro, sabe? Quando você passa por uma coisa dessa. Então, é verdade que é um milagre. Que a gente tá aqui agora e pode não tá mesmo. Pode acontecer alguma coisa que não tá na nossa mão. Que não dá sinal do nada. Pessoa bem de saúde, com todos os exames em dia. Exame cardíaco em dia, tudo certo. Dorme e não acorda. Caraca, caraca. E eu lembro, assim, já logo depois do enterro, assim. Que eu comecei a acordar diferente. Com uma sensação de... Quando eu acordo, ela também acorda em mim. Ela também vive em mim. Ela vive nas coisas, né? Quando eu conto pros meus filhos as coisas que ela fazia, que ela falava. Então, eu acordar, não tô acordando nunca mais sozinha, sabe? Você sente ela, a presença dela? Eu sinto ela em mim. Eu sou ela.